Salve rapaziada, é o guest tá ligado Fechadão com o DJ Mica, o meu DJ de condado Porra, diretamente pro YouTube, segue aí rapaziada É o guest tá ligado, é assim ó Quando a saudade não cabe mais em mim O coração fica a ponto de explodir Abraço os meus fotos com lágrimas nos olhos Lembrando como era feliz Tempo que não gosta mais Vida que eu não cuja mais Me valorizar, me pedir amor O que era meu outro cara levou Quem não cuja pede E ninguém pede chorar Tô chorando porque deixei o amor da minha vida E embora Quem não cuja perdi E ninguém pede chorar Tô chorando porque deixei o amor da minha vida E embora É o guest tá ligado, né pai? Vem aqui, vem aqui É nóis, pai Segunda parte pro DJ Mica, vem embora Mica Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui A bolhota branca aí, ó Quando a saudade não cabe mais em mim O coração fica a ponto de explodir Abraço os meus fotos com lágrimas nos olhos Lembrando como era feliz Tempo que não volta mais Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui no fundo e capaz De te valorizar De te dar o amor O que era meu outro cara levou Quem não cuida pede e que pede chorar Tô chorando porque deixei o amor da minha vida e me chora Quem não cuida pede e que pede chorar Tô chorando porque deixei o amor da minha vida e me chora Eu quero estar em casa, eu ainda me pedi, mas é um pico